Olá galerinha do canal de divulgações Trago para vocês o novo conteúdo Que é da Samira Chua Na sua lista do repertório Foi postado hoje no São Música Na conta de Tauã Na CD Repertório muito bom, atualizado Espero que vocês aí possam gostar desse repertório Eu queria deixar aqui na descrição do vídeo o link Para que vocês possam baixar o repertório lá na sua música E o repertório tem 13 faixas Taxa 1 é Covarde 2, Checa Fatal 3, é Chuva Calha Fora 4, Viciou na Flauta 5, Faz a Puse Olha o Flash 6, Aliança 7, Esquimo Deferido 8, Xeracardi 9, Aliás 8, Apelido de Seu Ex 9, Xeracardi 10, Meu Mel 11, Meia Noite 12, Vou Tirar Você do Cabaré 13, Erro Bom Para aqueles que ainda não for inscrito no canal Escreva-se no canal Ative as notificações Para que vocês possam receber conteúdos aí Com frequência Por ser um Hoje à Tarde Que é referente aí A banda Projeto do Luxo E vocês podem curtir também esse vídeo lá no meu canal E sempre estarei postando aí repertórios atualizados E também deixando o link para que vocês possam acessar esse repertório lá em sua música E possam curtir aí onde vocês estiverem A todos uma excelente noite e até o nosso próximo vídeo